E na primeira noite de exposição, a FICAFAI já mostrava que seria mais um sucesso em 2015. O Gustavo Oliva, aluno do curso de jornalismo, traz as informações pra gente. A tradicional feira envolveu alunos, empresas e a comunidade. Hoje nós temos aqui visitantes de toda a cidade e de toda a região, né? Nós estamos recebendo aqui gente de São José do Rio Pardo, do Vaz do Rio Grande do Sul, de Vinolândia, inclusive o prefeito aqui presente. Então é a oportunidade de eles apresentarem suas empresas para a comunidade. Depois também os alunos que têm a oportunidade de trabalhar nessas empresas, conhecer, saber como é que as empresas funcionam. Enfim, é uma maneira de se relacionar com a comunidade acadêmica em primeiro lugar e com uma comunidade de um modo geral. Ver todos os estandes montados, os alunos conhecendo, porque eu passo em cada um deles pra saber, né? Se eles conhecem as empresas e vendo também os empresários, né? Podendo mostrar seus produtos, é muito legal. A FICAFAI está na sua 28ª edição. Este ano, a feira conta com 42 empresas e o sucesso também continua. Exemplo disso é a empresa Inverno de Itália, que voltou este ano devido ao resultado que a feira proporcionou em 2014. A gente abrangeu, várias pessoas conheceram, a gente tem franquias, no total hoje são 13 lojas. E quanto mais pessoas conhecerem pra gente, mais importante é pro nosso negócio. Deu resultado então? Sim, com certeza. As pessoas, como conheceram aqui o cappuccino, puderam provar, elas tiveram a curiosidade de provar outros sabores e conhecer a nossa loja. Um dos patrocinadores da feira foi a Ritmo Veículos. A FICAFAI é uma feira bem particular, porque ela traz pra nós, que viemos como uma empresa líder do mercado de Sanjón, atrair esse consumidor que está aqui hoje, através dos nossos produtos. E a FICAFAI, ela vem crescendo muito. Eu acredito que a FICAFAI vai se tornar uma feira de data marcada por muitos anos. Além de produtos, quem passou pela FICAFAI também pôde cuidar da saúde. Bom, hoje os alunos de farmácia, a gente está aqui distribuindo preservativos, entregando folhetos de conscientização contra as DSTs, orientando também qualquer pessoa que tiver dúvida em fazer o seu teste de HIV, que hoje é disponibilizado na rede pública. Você pode chegar lá e falar o que você quer fazer, que eles já fazem na hora. Então, assim, como o movimento hoje está muito grande, está entregando uma quantidade grande de preservativos, está sendo muito interessante pra gente. Já esta empresa, trazida pelos alunos de ciências contábeis, proporcionou aos visitantes a análise do tipo sanguíneo, na hora. A ação também teve o objetivo de estimular a doação de sangue. Está fazendo a tipagem sanguínea, saber se é o valor positivo, a negativo. Aí participa de um sorteio também, amanhã a gente vai estar sorteando 10 brindes e tem um cadastro doador do WhatsApp. Se tipo, ele é ao positivo, a gente cadastra ele no grupo e a expressão de sangue já vai direto ao grupo e fala pra ele na biotrínica. Alunos de outros cursos da Unify também aproveitaram a feira para divulgar iniciativas. A engenharia de software, através da campanha Unify na comunidade, iniciou uma campanha para recolher o lixo eletrônico. Vai ser reciclado, cada um vai ser separado. O que der para ser reaproveitado, a gente vai estar reaproveitando dentro da instituição. Quem quiser trazer para a gente, ainda vai continuar os postos, depois vai ficar dentro da universidade.